Olá galerinha do YouTube, hoje eu vim aqui mostrar a grande, peraí, hoje eu vim aqui mostrar uma grande notícia, desculpa que eu tô levantando, alô? 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 Desculpa gente, era apertaria, daí eu tive que dar pausa, vou mostrar o grande livro, não é grande tá, mas eu adorei ele, vocês já devem saber qual que é, o da Larissa Manoela, eu já li 42 páginas, eu não li boca ainda, mas eu comprei ele ontem, e só li essas páginas ontem, daí aqui ó, tem o lado de foto dela, muito linda, eu adoro ela, aqui no dia da formatura de primeiro ano, aqui eu não sei quando que é, daí aqui ó, ela participando, sabe dos rebeldes? Ela era Roberta, aqui ó, ela era, entre aspas, porque ela não fez parte da novela, estamos sonhos dela, olha aqui gente, ela de bonequinha aqui ó, ela de bonequinha, aqui tá só dela, gostei muito dela, muito linda, daí aqui, peraí, eita, daí aqui tem ela, já na novela, ó, os pais dela, ela é bebê, Oi, quer, aqui ela na novela, com cachorrinho na mão, no dia do aniversário dela, lá na casa da novela, ela, aqui no aniversário dela, aqui ó, e a foto, que eu mais adorei, aqui ó, não esqueça, não vai rasgar, tia, vai pedir pra ver, tem que mostrar, aqui ó, e a última página, ela, ela aqui, com os pais dela, e ela com o João Gui, viu? Deu bem a régua. Gente, tô tomando um suco muito gostoso de goiapão. Peraí que minha cachorra vai pegar. E daqui ó, serve pra te bater, ó. A régua tá diferente, tá? Suco, já mostrei, né? Muito bom. E essa é a grande novidade. Mas a maior novidade, a outra maior novidade, que é o livro da minha irmã, é da... Peraí, meninos. Meninos. É da... Julia Silva. É da minha irmã esse livro, tá? Da Julia Silva, a capa dela tá assim, mandando fazer silêncio. Daí tá escrito diário da Julia Silva, daí aqui em cima, ó. Tá escrito assim, das brincadeiras e sozinhas, no quarto, há mais de um milhão de inscritos, amigos, na internet. Aqui. Como vocês podem ver, é da Julia Silva. Peraí, meninos, meninos. Eu vou dar uma segundinha e daqui a pouco eu volto. Lívia da Julia Silva. Gente, voltei. Eu tava aqui falando pro meu laulau. Ela tava querendo coçar ela só que ela não continuou. Eu tive que coçar pra ela. Ai! Aie, ela mordeu meu pé! Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Coloque nos comentários Qual livro que você gosta mais Eita babalu Qual livro que você gosta mais E qual que você ia querer Da Larissa Manoela ou da Julio Silva Eu prefiro das duas Só que minha mãe não deixou comprar Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijão e tchau